E aí pessoal, vocês não vão me calar e saiu o trailer do Pantera Negra já faz um tempo, mas eu quero fazer aqui a análise no canal. Então, vamos deixar de blá 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 e segue a vinheta. Vou fazer uma análise, né, olhar cena por cena, a gente vai parando aqui o trailer e vamos ver o que tá rolando aí, né. Nesse Pantera Negra 2, o Pantera Negra, o primeiro, eu gostei muito, pra mim é um dos melhores filmes da Marvel, tem o T'Challa, o Killmonger e o Wakanda é cenários maravilhosos. Eu acho que Pantera Negra, sim, é um dos melhores filmes da Marvel. E, dessa vez, não teremos o nosso Pantera Negra tradicional, que é o Príncipe T'Challa, pois o ator, ele faleceu de canto. Ah, agora eu entendi! É o ator que faz o Príncipe T'Challa, o Shadow Week Buzma, né. Então, ele faleceu e agora vai ter um novo Pantera Negra. Agora todas as peças se encaixaram. Então, vamos deixar de blá blá blá, vou botar o fone, pra gente meter o play e já ver esse trailer. Olha o capacete. Então, acho incrível, acho lindo demais o Wakanda. E aqui você vê, né, o Wakanda, acho que tá fazendo o quê? O enterro do T'Challa. Se eles começarem o filme desse jeito, pra mim, já tá valendo. Por mim, não precisaria explicar o motivo do Pantera ter morrido. A não ser que tenha uma, faça parte da história esse motivo dele falecer. Tipo, alguém, como a gente sabe que Atlantis também tá envolvido nessa guerra que vai ter entre Atlantis e Wakanda. Então, talvez alguém do Atlantis tenha matado o T'Challa. E aí vai ocasionar essa intriga entre esses dois povos. Ó, que lindo, massa. Aí, aqui dentro, pinturas. Cara, eu acho muito, 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 muito legal. Ah, aqui é Atlantis. Aí, ó. O Namor pintando a parede, né, lá em Atlantis e tudo mais. Não sei se dá pra identificar alguma coisa, mas ele tá pintando. É, ele tá pintando, eu acho que é o Príncipe T'Challa. Será que era um grande amigo dele? Que nos quadrinhos eles são rivais? Ou ele pode, tipo, já tinha essa rivalidade e daí ele tem uma questão de honra? Ah, não sei. Porque nos quadrinhos eles são rivais dele sempre, né? Inclusive tem uma trama recente que é no Vingadores vs X-Men, em que o Namor, ele afunda Wakanda. Motivo suficiente pra um rei ficar puto com os seus inimigos, né? Então, aí a foto aí do Pantera Negra. Ó. Ele sentando no trono de Atlantis. Que trono massa, né? Que tem uma arcada dentária de um tubarão gigante, ou um bicho gigante, que lembra um tubarão. E ele senta ali, mano, que negócio bonito, né? Ele tem que tomar cuidado ali, porque se ele se cortar nesses dentes aí, nos dentes do tubarão tem uma bactériazinha, né? Mas eu acho que depois que tá morto não tem, não. Mas tem que ter cuidado, senão pode ser que nem o trono de ferro lá do Game of Thrones, né? Ficar cheio de problemas depois, por causa do corte, né? Infecção, né? Então é melhor ele ter cuidado. Aí tem Okuê chorando. Mostra o trono de Wakanda vazio. Tem uma cena, os Atlânteses atacando um barco, um navio, né? Olha ele voando! Que massa, mano! Olha pra isso, o Namor voando, né? Que ele tem essas asinhas no pé, que essa é a mutação dele, né? Ele é um Atlântico, mas ele é um mutante. Ele tem gene X. Nenhum Atlântico tem esse pézinho aí de asa. Então ele consegue tanto nadar bem rápido, como ele também consegue voar, como tá mostrando aqui, né? Que da hora! Sim, lembrando aqui, quem tá falando essas frases aqui é o Baku, que é um vilão tradicional do Pantera Negra, né? E da última aparição dele, ele é mais do que um vilão, né? Ele tá ali como um anterói que ajudou até o T'Challa a retornar ao trono de Wakanda. Então eu gosto muito desse personagem. Baku é um dos personagens favoritos que ele tá falando aí, né? Contando a história do deus serpente e plumado. Você vê aqui, nessa cena que tá a mãe de T'Challa, dentro daquela sala do trono, se eu não me engano, dentro do quarto dela, tem uma pessoa no reflexo e é o Namor. Tá voando e chegou lá na janela pra quebrar tudo, né? Aí mostra as Dora Milagy sempre incríveis, fantásticas, lutando. Nossa, esse Namor tá muito, muito bacana, velho. Caramba, os caras acertaram, velho. Eu gostei pra caramba, porque o Namor é um anterói, né? Então, ele... Eu gosto de personagens anteróis. E eu acho que eu vou curtir muito o Namor. Ele tá voando assim, tchá, tchá, tchá. Que legal! Olha! Coração de Ferro aparecendo aí com... Uma máquina, né? No caso, Mac alguma coisa, Mac 1 dela, não sei como vai ser chamado. Coração de Ferro. É uma... É uma sucessora do Homem de Ferro no universo, né? Ultimate, quando o Homem de Ferro morre e aí ela... Assume essa... Juntamente com uma versão... Como é? Um AIA do Tony Stark. Ela encontra e aí ela consegue... Ela é inteligente também pra caramba e faz a Amaduronome de Ferro. Assim como teve vários personagens Ultimate, como o próprio Marjorie Morales, né? Ele também é uma aranha negro. E são personagens que deram super sets, super fantásticos. E essa é uma dessas. Então eu tô muito curioso pra ver ela em ação aí nesse filme. E posteriormente na sua série. Então vamos lá. Ó! Cara, que massa! Olha o ataque pra... Olha esse ataque da Kanda nesse barco. Então... Vem nós somos. Aí vai aparecer a Pantera Negra. Uou! Show de bola, né? Quem é essa Pantera? É óbvio que é a irmã de... Do T'Challa, que é a Shuri. Né? A Shuri vai assumir o manto. Porra! Completamente ela aí, né? O corpo físico e tudo mais. E além do que, ela que faz a tecnologia da roupa do Pantera Negra. Então nada mais justo do que ela assumir esse manto. E eu gostei. Eu acho que ficou legal. Tá bonito. Tá legal. Faz sentido. Vai ser massa. Tô curioso pra saber. Pra ver essa batalha entre a Kanda e Atlantis também. Ó! Muito massa! O Akanda para sempre! O que é que vocês acharam? Comenta aí embaixo, né? Aproveita, se inscreve, curte e comenta de novo. É isso aí. Vamos ficar por aqui e a gente vai fazer mais vídeos. Se liga aí no canal. Valeu!